Tirei aqui ó, olha que lugar lindo velho, top mesmo, tirei tantas fotos por aqui, vou mostrar aí a vocês ó Calma aí gente, que ele vai descer, tá com medo, eu já parei de gravar, já comecei de novo e ele está com medo Olha Ana Vitória, Carol Caroline, eita porra, lá vai todas Não vai mais, fala o Sérgio, outro, oi cabrito, agora ela vai tom Dá um salve Marceli, o Instagram dela tá aqui ó gente, segue ela viu, é nóis É isso, tchau, dá like no vídeo, se inscreve no canal e é nóis, três em sessenta Tá aqui dándola, sabe que tu coração comigo que faz bomba, sabe que essa beba está buscando de mim bomba Pébate mi boca para ver como te sabe, quero, quero ver como agora a ti te cabe Tu no te copisas, yo me quero dar el viaje, empezamos lento, depois salvaje Pasito a pasito, suave, suavecito, nos vamos pegando un poquito, tomate Quando tu me ouve, tu me és a belleza, tu queres maldición, comenta Tu no te copisas, pasito a pasito Carol Caroline, eita porra, lá vai todas Vai mais, fala o Sérgio, outro, oi cabrito Agora ela vai tomando un poquito, this is how we do it down in Puerto Rico I just wanna hear you screaming, ai bendito, I can go forever con este contigo Pasito a pasito, suave, suavecito